A Associação Brasileira de Criadores da Raça Girleiteiro, ABCGIL, inaugurou sua sede no Parque Fernando Costa, em Uberaba, durante a 78ª Exposebu. São 314 metros quadrados de área útil, um espaço amplo e muito bem decorado. A importância da sede é que aqui nós poderemos abrigar toda a inteligência em prol do desenvolvimento da raça. Hoje a associação conta com 248 associados. Entre os parceiros do projeto, a CRV Lagoa é a única central de inseminação artificial parceira nessa nova estrutura. A CRV Lagoa acreditou desde o início no projeto da construção da nova sede aqui no Parque Fernando Costa. E para a gente é muito importante ter essa placa, foi a primeira empresa a acreditar no projeto, a fechar então. Então a gente tem essa parceria com a ABCGIL que é muito importante para a gente. É a única central de inseminação que realmente participou ativamente na construção da sede da ABCGIL. Para a gente é muita felicidade e muito orgulho. E nada melhor, nada mais completo, nada mais grato do que estarmos juntos e presentes com as associações. Eu no caso específico aí, a ABCGIL. Então é um prazer grande para a gente estarmos participando e contribuindo, através de uma parceria cada vez mais sólida com a ABCGIL para a democratização e para a disseminação da genética do girleiteiro por esse Brasil afora. Segundo o presidente da ABCGIL, a inauguração da nova sede marca um novo tempo para o girleiteiro. A sede está aberta. As portas de um novo tempo do girleiteiro estão abertas para todos os nossos associados e todos os usuários da raça e todos os interessados em obter informações a respeito dessa raça tão importante para a pecuária leiteira tropical. Tchau.